Obrigado. 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 um 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 E aí 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 Obrigado. Ministro Food Processing Industries in India This is basically Food Industries to facilitate A unit of government of India The whole ministry is So Food Processing Center Industries to increase What schemes have How it works This is about We will talk about this Then ISO ISO is ISO ISO is ISO This is International Organization For Standardization This is not But in any business Set of standards If the business Will accept, will not be And will not be To do the ISO So The ISO 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 F established And the ISO World Health An Quن Yeah, you can say O que é o que é? Então, se você quiser que você custe um um produto que você trabalha em produtos, exportações em produtos e exportações. Então, o nosso 7º é o General Hygiene e Imputation in Food Industries, Obrigado por assistir 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 Obrigado